A chuva deu uma trégua e estamos aqui na praça do escritor José de Alencar Uma praça cheia de árvores, muito linda E lá abaixo o comércio, tudo fechado Cearense não gosta muito de água não, viu? Está todo mundo em casa, se enrolando com frio Praça José de Alencar